Hoje é um dia muito especial para todos nós republicanos. O nosso partido completa 16 anos com uma trajetória de lutas e conquistas. Como líder da bancada na Câmara dos Deputados, registro o meu orgulho de hoje exercer essa missão e cumprimento os líderes que me antecederam. Os deputados Kleber Verde, Vitor Paulo, Antônio Bulhões, Celso Russomano, Márcio Marinho e Jônata de Jesus. O Republicanos já fez história no Parlamento Brasileiro. Apesar de sermos um partido jovem, temos uma bancada atuante de 32 parlamentares e o nosso presidente Marcos Pereira ocupou com excelência o cargo de primeiro vice-presidente da Casa no início desta legislatura. Assim como a deputada Rosângela Gomes, nossa quarta secretária, foi a primeira mulher negra a ocupar a mesa diretora da Câmara. Também presidimos comissões importantes, como Minas de Energia, Esporte e Defesa do Consumidor. O ato de liderar uma das bancadas que mais cresce no atual cenário da política brasileira não é uma tarefa fácil. Mas temos feito isso com muita serenidade e fé em Deus, pois temos o mesmo propósito que é o de construir um país melhor para as futuras gerações, tomando hoje as melhores decisões. Estamos sempre agindo em conjunto, somando forças e pautados pelo nosso manifesto. A bancada atua em diversas frentes, seja na defesa das crianças, das mulheres, das pessoas com deficiência, dos idosos, do consumidor, da saúde, da educação, do esporte, entre outros. Nossos deputados são referência em inúmeras pautas, liderando comissões, apresentando projetos ou criando movimentos dentro ou fora da Câmara. O trabalho é o que nos move. Essa celebração muito nos orgulha e nos ensina. O melhor está por vir e faremos ainda mais com a ajuda dos nossos quase 500 mil filiados nos próximos 20, 30, 50 anos. Parabéns, republicanos!